A equipe da aviação Cipó ficou hospedada bem no centro de Ponte Nova, no Hotel Focus, localizado ao lado da matriz de São Sebastião. Perto de tudo. A construção é nova, os quartos são amplos e tem opções até com banheira de hidromassagem. O café da manhã é excelente o atendimento também. Quando vier a Ponte Nova, fique no Hotel Focus.